Sete anos sem Cristiano Araújo e temos novidades, graças a Deus, sobre o CD com inéditas de Cristiano Araújo. Roda a vinheta! Aô, trem bonito! Bom, eu sou o Miller Bento e você está aqui no canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil. Bom, galera, já vai deixando o seu like aí se você gosta do Cristiano Araújo e também desse canal maravilhoso que nunca iremos esquecer, Cristiano Araújo. Vocês sabem que a gente sempre lança aqui vídeos sobre Cristiano Araújo. Acho que é o nosso único canal sertanejo que ainda fala sobre Cristiano Araújo. Tem que respeitar o TV, meu sertanejo ou não? Pois é, turma, hoje completa sete anos sem Cristiano Araújo. Ele que nos deixou aí no auge da sua carreira, fazendo turnê internacional, arrastando uma legião de fãs nas gravações de DVDs, nos shows. O Cristiano Araújo teve a trajetória interrompida aí, né, aos 29 anos de idade. Meu Deus do céu, eu tenho 30. Acabei de fazer 30 agora, né, em junho. Pelo amor de Deus, muito novo, velho. Ele acabou se acidentando, né, de carro no dia 24 de junho de 2015. E sete anos depois, sete anos depois, o pai dele, né, pra quem não conhece, o grandioso João Reis, trabalha aí na produção de um disco póstumo com músicas gravadas pelo Cris. Participação de outros artistas. Esse CD aí já tá virando uma... já virou uma novela de sete anos aí, né, porque quem não lembra, né, em 2015, quando aconteceu, infelizmente, aí a fatalidade. Pessoas próximas ali, produtor de música, produtor, né, da carreira, assessor do Cristiano Araújo, sempre informaram, né, que seria lançado um CD com músicas inéditas do Cristiano Araújo. E sete anos, todo ano, sempre foi a mesma história. Mas parece que dessa vez o trem vai sair, hein. Eu vou mostrar aqui algumas informações pra vocês. Bom, turma, eu até entendo o porquê da demora, principalmente por conta de autorização, liberação, produção musical. Normalmente, mesmo a família tendo o direito, né, das obras e tudo mais, a gravadora do artista normalmente entra em uma batalha com a família, né, sobre os direitos, como que vai funcionar a parte de lucros, autorização da imagem, liberação. Então, toda essa parte burocrática, a gente sabe que não demora sete anos pra fazer uma liberação sobre isso, mas a gente sabe que é muito difícil. Parece que dessa vez vai sair e eu vou mostrar aqui pra vocês. Bom, saiu uma notícia hoje, né, no G1, onde o G1 acabou entrevistando o grandioso João Reis, o pai do Cristiano Araújo e pai aí também do Felipe Araújo. Pra quem não sabe, Felipe Araújo é o irmão do Cristiano Araújo. E na entrevista, o João Reis acabou falando que o CD irá ser lançado este ano. Tem previsão pra este ano. Vamos colocar aqui pra vocês, ó. Pessoas ligadas a Cristiano Araújo trabalham em um disco póstumo que tem previsão de ser lançado em 2022. Ele terá 10 músicas e contará com a participação de artistas renomados do sertanejo nacional. Inclusive, ele falou se vai ter música ou não da Marília Mendonça. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. João Reis contou que são gravações que Cristiano fazia em estúdio, sempre que ia fazer algum trabalho e que agora serão lançadas na voz do cantor e com a junção das participações especiais. Algumas dessas gravações são inéditas. São músicas românticas. Ele sempre teve essa tendência e o disco vai ter essa mesma pegada. É para lançar este ano. A gente está dependendo de algumas participações de outros artistas. Mas a produção está praticamente toda pronta, disse o João Reis. Entre os nomes envolvidos no projeto estão o irmão do Cristiano, né? O Felipe Araújo. O Jorge, da dupla com o Matheus. Zezé de Camargo, da dupla com o Luciano. Leonardo, além de Bruno e Marrone. Abre aspas. A Marília Mendonça ia gravar, mas infelizmente não deu certo. Certamente por conta de gravadoras, né? Gravadoras que colocam dinheiro, né? Algumas gravadoras, né? Colocam dinheiro aí na frente da arte. Pô, num momento desse, misturar, colocar dois grandes ícones aí, né? Podemos se dizer, da nossa música sertaneja. Marília Mendonça e Cristiano Araújo. Certamente não deu certo aí por conta de liberação de gravador. A gente não sabe se foi isso. Mas, porque eu sei que esse papo da Marília participar não veio agora recentemente, depois que ela faleceu, até porque não, né? Faz muito tempo, então ela poderia ter participado. Mas certamente autorização e liberação barrou aí a participação da Marília Mendonça. A cantora morreu em um acidente de avião em novembro de 2021. O pai de Cristiano conta que a produção desse material tem um significado especial não só para ele, mas para todos os fãs. É muito importante não só para mim, mas para todos os fãs que têm carinho já era para ter lançado o ano passado. Mas com a pandemia atrasamos. Mas estou na expectativa de ainda esse ano terminar esse projeto. Temos uma expectativa muito grande para fazer o lançamento. Disse aí João Reis. Além disso, ele está em negociação para a produção de um filme sobre a trajetória do cantor. Que sensacional essa informação. Eu acredito que o filme vai vir aí para coroar essa trajetória linda do Cristiano Araújo aí na música sertaneja. Às vezes eu penso que eu fico mais apreensivo por um filme do Cris do que as músicas e o CD. Lógico que eu quero que saia os CDs, mas um filme sempre é muito especial. Mas sabe o filme que eu queria? Eu não queria um filme de como teve aí do Zezé de Camargo, sabe? Eu queria um filme como Dois Filhos de Francisco, sabe? Eu queria um filme dessa forma, na minha opinião. Qual a opinião de vocês? Comenta aí abaixo. Deixa o dedo no like. Cristiano Araújo nunca será esquecido aqui por esse canal TV Meu Sertanejo. Inclusive, comenta aí abaixo algum vídeo específico que você quer que a gente grave aqui do Cris. Que a gente vai gravar com o maior carinho para vocês, tá bom? Deixa o dedo no like, se inscreve no canal e tchau, obrigado! Aperta no botãozinho vermelho, ó. Fum! 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 Fum!